Música Oi meus amores, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar mais um Testando com Você pra vocês E eu trouxe um produtinho super legal, que é uma novidade do Salon Line E eu sei que vários de vocês devem estar muito curiosos sobre esse produto Porque eu particularmente tava muito curiosa pra ver como era o produto Como funcionava, o que eles queriam com ele E eu achei bem legal, né, de primeiro momento, principalmente a embalagem Foi o Amigo de Milho, que é essa embalagenzinha aqui que lembra muito a nossa querida Maisena, né E é muito legal porque a intenção deles é mesmo isso Que é o Amigo de Milho, que é a derivada Maisena Então aqui mostra, certinho aqui atrás, que tem o Amigo de Milho, Manteiga de Carité, Azeite de Olive e Depatenol Eu vou mostrar pra vocês, eu já tô com uma embalagenzinha aqui São quatro sachezinhos desse aqui que vem dentro, tá Quatro saquinhos desse aqui que vem E eu separei um aqui pra mim usar já Então eu vou mostrar pra vocês São quatro sachezinhos, então aqui tem três ainda E tem uma cartinha do Salon Line dentro da embalagem também Que é essa cartinha assim, ó Que aqui fala como você usar, então aqui ensina como você usa Então é assim, ó Para preparar sua hidratação, usa a medida de um para um Ou seja, um sachê do Incrível Amigo de Milho Mais duas colheres de sopa da máscara de sua preferência Duas colheres de sopa, no caso, são duas colherzinhas dessa aqui, ó Então eu vou usar essa de plástico Aí é que ensina também a fazer uma hidranutrição No caso vai pegar um óleo Eles indicam um dator de caixa, mas pode usar qualquer óleo E misturar junto com essa misturinha, né Que é os duas colheres de creme Para um desses sachezinhos Eu paguei em média R$15,00 nessa caixinha aqui Não achei tão caro, porque são quatro Então dá pra fazer quatro vezes, né Dá pra usar tipo um mês Se você fizer uma hidratação por semana Dá pra usar durante um mês E é bem legalzinha, bem bonitinha A embalagem, é uma embalagem normal E eu achei muito criativa Como sempre, a Salon Line sempre gosta bastante Dessa coisa de ser mais criativa E gosta de usar essas coisas assim Eu achei bem legalzinho E aí a gente agora vai experimentar esse produtinho Porque eu tô muito curiosa Pra ver como vai ficar, né Essa hidratação aqui nesse cabelo E aí 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 Meus amores, esse aqui é o resultado final do meu cabelo após fazer a hidratação, que é esse produtinho aqui da Tati Cacho, que é o amigo de mim. Eu tenho alguns pontos bem legais pra eu levantar sobre esse produto, e acho que alguns pontos bem importantes que a gente precisa conversar sobre ele. A primeira coisa é o produtinho que vem dentro, que é esses sachezinhos aqui. Vem 30ml de produto em 4 sachezinhos, então é só os 120ml no total. A quantidade de produto que vem é relativamente boa, eu pensei que iria vir mais um pouquinho de produto, mas até aqui quando eu misturei foi legal, tá? Eu deixei a embalagem que eu usei aqui pra mostrar pra vocês. Ele tem um cheiro, é bem aquele cheiro dos produtos da Tati Cacho, aquele produto com um cheiro meio doce, um cheirinho de creme mesmo, sabe? Que os produtos da Tati Cacho tem. Então acho que você não precisa esperar um cheiro muito diferente. O cheiro não permanece no cabelo, então eu mesmo, assim que eu tirei o produto, não senti aquele cheirinho do produto no meu cabelo em si. O produto ele é um cremezinho mesmo, é como se fosse uma paixinha, mas é mais voltada pra um creme mais consistentezinho, como vem pó. E os produtos que tem nele, assim, de acordo com aqui, é o amido de milho, manteiga de caretê, o azeite de olívio e o depantenol. Ele é um produto bastante hidratante, você consegue sentir o cabelo, que assim que você tira o produto do cabelo, você consegue sentir que o cabelo tá extremamente hidratado, você consegue fazer uma hidratação legal, super recompensa, eu achei. Como eu tinha pintado o cabelo um dia antes de fazer essa hidratação, então meu cabelo tava precisando de uma certa hidratação porque tava um pouco seco, então eu senti uma diferença muito grande, porque meu cabelo tá muito macio, muito macio mesmo, e assim que eu tirei eu já senti isso, que meu cabelo ficou extremamente macio, assim que você pegar, você já sentia que deu uma melhorada muito boa no cabelo. Outro ponto também é que esse produtinho aqui não pesa nada no cabelo, nada, 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 nada. Eu jurei que ia pesar, mas não pesou nada. Então basicamente isso aqui é o resultado do meu cabelo, ó. O cabelo tá bastante brilhoso, tem alguns pontos de brilho nele, ele tá com bastante definiçãozinha, ó, o cabelo. Tá com bastante brilho e tá bem definidinho, e tá super maciozinho, o que eu achei muito legal. Outra coisa também que eu tenho que falar pra vocês é que se o cabelo for grande, ou se o cabelo for muito cabelo tipo o meu, você vai precisar usar dois desse aqui. Eu usei apenas um, e eu consegui até distribuir bem o cabelo, mas eu tive que usar, tipo, um pouquinho o produto no meu cabelo, e tentando espalhar e usando algumas partes que já tinham pra espalhar pras outras, porque eu pensei que só um dava, mas na verdade não. São duas colheres de sopa de creme pra um sachezinho desse. Então eu imaginei que dava, mas não deu, então na próxima vez, provavelmente que eu for usar, eu vou usar dois sachezinhos desse aqui completo, tá bom? Esse produto aqui custa em média, algumas meninas falaram pra mim, que acharam de R$9,90 em alguns estados, e eu achei aqui em Goiânia de R$15,00. Então varia muito de onde você mora e de onde você vai comprar, tá? É um produto que vale a pena? Eu acredito que sim. Não é um produto que é super, nossa, você precisa ter na sua casa, não? Porque esses ingredientes que tem ele a gente consegue comprar separadamente, mas, no caso, ele é um produto legal porque ele já vem todos em um só, então eu acho que pode compensar pra aquelas meninas que às vezes não tem tanto tempo, às vezes é aquele momento que a gente quer fazer uma hidratação rapidinha, a gente consegue. Aqui recomendo de deixar 3 a 5 minutos, eu deixei 10 minutos no meu cabelo e o resultado foi ok. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado aí desse testando com você. Achei legal o produto, como eu disse pra vocês no início do vídeo, achei que ele é um produto criativo, uma marca, eu acho que eles conseguiram pegar bem o que a caixada precisa e colocar dentro de uma caixinha. Acho que vale a pena você testar. Lógico, como eu disse pra vocês, não é um produto que você precisa dele na sua vida, não, porque tudo isso aqui você consegue em outros ingredientes e terminar a sua hidratação, se você não quiser gastar dinheiro com esse produto. Mas se você quiser testar, eu acho que vale super a pena. E é um produto, assim, que por mim é ok, dá pra usar e tem um resultado muito legal e o custo-benefício é até legal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixe seu comentário aqui embaixo, me contando se você já testou esse produto ou o que você achou do resultado. Mas também, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo agora. E se você já me conhece, já é inscrito aqui no canal e não ativou o sininho ainda, ativa pra você receber todas as notificações no seu celular, tá? Não deixa também de deixar o seu gostei pra mim, compartilhar esse vídeo com a sua amiga e me seguir nas redes sociais, porque lá eu sempre mostro tudo em primeira mão. Então é isso, meus amores, um super beijo, até a próxima, tchau!